O que é o Alexandre? Estamos aqui em mais um dia de atividade, firme e forte. O Santana aí tá pronto? Graças a Deus estamos acabando de concluir o Santana, o nosso amigo Léo. E agora vai colocar o capuz, o farol e o kamehameha. Deu trampa, Thiago? Deu trampa? Pra caralho. Tem aquele didático? Você conhece a Fênix? É nação das Silas? Eu vim falar, My Hands. O meu é My Hands. O que é o Santana? Já vi o Ciclo do Atom. O Santana do Atom passa a dia? O que é o Santana da Silva? Tchiquinho! O Orbital ficou estilo Ratlouque, né? Que vale. Tchiquinho! Tem que pegar a moto e ir atrás, mano. Vamos lá. Vamos lá.